É o CH do B.O. Eita É o CH da Z.O. Dá licença E aí, trovão no beat Estourou As quatro da manhã, nós voltando de uma festinha Ela é minha amiguinha, mas é toda safadinha Fazer o que, né? Tem pano não Tu vai sarra gostoso na peça do vilão Tu vai sarra gostoso na peça do vilão Eu gosto de fuder Só penso em meter com você Se eu te pego, eu te levo ao inimigo Eu tá na dona, vou te encher de prazer Eu gosto de transar, eu gosto de sentar Vou te mandar, sua p*** Quando eu vejo você, não dá pra me conter Minha danada, bicha Eu gosto de fuder Só penso em meter com você Ator de filme educativo, nós sabe trabalhar Furado desde pequeno, faz as novinha pirar Fupifu é linguadinha de tornado na dieta Fupifu é linguadinha de tornado na dieta Eu gosto de fuder Só penso em meter com você Se tu pega, eu te levo ao inimigo Eu tá na dona, vou te encher de prazer Provão no bique Só rachada Penso não A tonelada Pode é botar do que rouba A mamaceta A mídia Aceita meu amor As quatro da manhã, nós voltamos de uma festinha Ela é minha amiguinha, mas é toda safadinha Fazer o que, né? Tem pano ou não Tu faz sarra gostoso, vai na peça do vilão Tu faz sarra gostoso, vai na peça do rio Eu gosto de fuder Só penso em meter com você Se eu te pego, eu te levo ao inimigo Eu tá na dona, vou te encher de prazer Eu gosto de transar, eu gosto de sentar Vou te mandar, sua p*** Quando eu vejo você, não dá pra me conter Minha danada, bicha Eu gosto de fuder Só penso em meter com você Ator de filme educativo, nós sabe trabalhar Furado desde pequeno, faz as novinha pirar Fupifu é linguadinha de tornado na dieta Fupifu é linguadinha de tornado na dieta Eu gosto de fuder Só penso em meter com você Se tu pega, eu te levo ao inimigo Eu tá na dona, vou te encher de prazer Plorvão no bique, só rachada Peso não, a tonelada A gente botar do que rouba A gente vê agora no Youtube A gente é o gosto E DJ Tiago de Paratybe